Música Toma já Feliz aniversário para o bailinho, toma já A sua noiva Mónica e as suas irmãs Fafa e o seu cunhalo E a sua irmã Salsinha também, toma já assa Eu canto em parabén, parabén, pobrezinho Eu canto em parabén, parabén, pobrezinho Eu canto em parabén, parabén, pobrezinho Toma já Eu canto em parabén, parabén, pobrezinho Eu canto em parabén, parabén, pobrezinho Eu canto em parabén, parabén, pobrezinho Olha suas irmãs, vamos para o campanário E hoje assim eu vou pôr pra pôr da baixa Vou pra ela ser feia, eu vou baixa Eu canto para ver, para ver, para ver o poverinho Eu canto para ver, para ver, para ver o poverinho Eu canto para ver, para ver, para ver o poverinho E assim, toma já! E assim, roupa portuguesa, vamos lá! Parabéns a covelinho Parabéns a covelinho Vou cantar e com alegria Vou cantar e com as suas irmãs Que é sozinha, vai, 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 vai Canto para os seus cunhados Ai, 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 ai Parabéns, parabéns, parabéns para o velinho Parabéns, parabéns, parabéns para o velinho Que vai, 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 vai E ai, 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 ai Consiga-nos Vamos lá! E ai, 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 Eu canto os parabéns, parabéns para o velhinho Eu canto os parabéns, parabéns para o velhinho Que vai para a mão de bailar, mostra-me a tua raça Eu canto os parabéns, parabéns para o velhinho Eu canto os parabéns, parabéns para o velhinho Que vai para a mão de bailar, vai para a mão de bailar Ai, parabéns para o velhinho Que vai para a mão de bailar Mostra-me a tua raça, o cigano estão olhando Que bonita, olha a festa Eu canto os parabéns, parabéns para o velhinho Eu canto os parabéns, parabéns para o velhinho